Estou no meio da Paulista aqui e algo me chamou a atenção, tá vendo aquele casal ali, eles estão vendendo brigadeiro para poder realizar o sonho de casar. Vamos lá, tentar fazer essa alegria deles? Então, para dizer que vocês querem casar? Sim, tudo bem? Parabéns, qual é o seu nome? Tadeu. Tadeu, sou Alex, prazer. Prazer, Alex. Tudo bem bom? Como é que é o nome, Alex? Prazer, Miguel. É ele que tá deu. E aí vocês vendem aqui para o docinho, olha que bonito. Olha que lindo. Polos e brigadeiros. Polos e brigadeiros no pote. Aqui, compre um e nos ajude a casar. Quanto tempo já vocês estão noivos? A gente tá noivo um ano e meio. Um ano e meio. Mas a gente namorou há sete anos, ficamos juntos sete anos, aí terminamos. Voltou? Aí voltamos, depois de quatro anos. É porque ele não queria casar, né? Fala a verdade. Na verdade, a gente tinha, era divergente, tinha cabeça muito dura e novinhos demais, então... Tudo no tempo de Deus, né? É, no tempo de Deus, sempre. No tempo de Deus, sim. E aí, o que que tá faltando pra vocês casarem? Falta quanto aí? É, na verdade, falta bastante, porque a gente tá prevendo... A previsão do casamento é o outubro do ano que vem. Ah, então vocês já estão se preparando um ano antes. Isso, é. A gente tá vendendo bastante brigadeiro, a gente fica aqui aos finais de semana. Sábado e domingo, em prol do casamento. Mas ela já trabalha com brigadeiro há nove anos, durante a semana, né? Mas aí, o projeto é só aos finais de semana. Esse daqui é pra separar pro casamento. Esse já é um cacho, entendi, entendi. E aí, olha só, vem com a bicicletinha bonitinha. Vocês vêm pedalando? Não, não. Não, não. Vêm um estacionamento aqui. Ah, tá. Achei que ia vir na garupa, um e o outro pedalando. Mas olha que bonitinho. Quem teve a ideia do e-peixe foi você, né? A certeza. Certeza, né? Foi. Que chama atenção aqui, é meio arrumadinho. Olha só, pessoal. Que legal. E aí, na semana, você faz o quê? Você trabalha de outra coisa? Eu trabalho. Eu trabalho em Santos, eu sou de Santos, né? Eu venho pra cá aos finais de semana. Eu trabalho no Instituto de Marketing Digital. Que legal. E você? Brigadeiro sempre. Brigadeiro há oito anos. Não, não. Dia de semana você trabalha onde? Aqui na rua de trás. Ah, sempre por aqui. É, sempre. Eu tenho um ponto aqui. Em frente é um restaurante chamado Gula Gula. Então, eu fico ali em segunda a sexta. E aí, ele queria casar só no civil. Eu falei pra ele, não, olha. A gente trabalha um pouco mais e a gente casa. É verdade, aí. Inclusive, eu tô de férias no meu trabalho. Tá vendo só como que eu sou. Ficava bom. Eu tô trabalhando. Caraca, meu. Gostei, gostei. Trabalhando na festa, vai me comprar. Isso que é amor. Isso que é amor. Vai aprendendo. Certo. Vou aqui comprar um brigadeiro deles então pra ajudar. Quanto é que é? Você tá vendendo mesmo? As caixinhas saem 15 e os polinhos saem 15. 15 reais a caixinha de brigadeiro. Olha que bonitinho. E o bolinho de pote aqui. Esse é o socorino. Ele é um bom de chocolate de brigadeiro de ninho. E esse de? Esse é cenoura. Com brigadeiro. E aqui é uma surpresa de uva. Surpresa de uva. Brigadeiro de ninho e brigadeiro tradicional. Qual que é o mais sucesso aqui? Ah, é esse aqui. Eu sempre trago mais porque é o que mais sucesso desejo. Falou ninho, o pessoal corre. Que legal. Eu vou fazer o seguinte então. Eu vou levar... Você vai querer um? Eu vou pegar um, Alain. Vou pegar um. Qual que você quer? Vou pegar uma surpresa de ninho pra você. Eu vou querer o de cenoura. Cenoura? Isso. Então eu vou levar dois. Dois cenouras. Vou levar um pra minha esposa também. Que bacana. Ó, pra ela de presente. Vou levar um de ninho que você fez a propaganda. Então eu vou levar três bolinhos de pote aqui. Boa. Tá quanto? Nada de dano. Aí a gente fica até 60. 60 reais. Aí pessoal, 60 reais. Um trabalho bem bonito. Então vocês vêm aqui. Embaixo deles é casal. Certozinho aqui, ó. Aqui, ó. Certozinho. Que bacana, hein? Tá vendo só? Olha, tem sacolinha. Tem sacolinha. Bem bonitinho. Enfeitado. Essa parte é tudo com elas. Lacinho, essas coisas, né? Ela que cuida de tudo. Esse minimalismo é com ela. É com ela. Na verdade, tudo, né? Ela que faz o doce. Eu não sei fazer. É um teste de qualidade. Gente, pra ajudar o casamento de vocês, eu vou pagar cada um 100, tá? Vai ajudar? Eita, velho. Aí, pra eu ajudar você. Seríssimo. Pra você casar, mulher. Você vai ter que me convidar pro casamento. Aí pegou a gente surpresa, hein? Ó, já um presente de casamento. Não, não, não. Obrigado. 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 Valeu, Marileu. Cara, muito obrigado. Fica com Deus, tá? Vocês têm Instagram alguma coisa? Pode colocar pra só mostrar aqui. Tá no papelzinho. Tá no papelzinho. Vou deixar os contatos dele aqui embaixo. Vou casar eles, hein? Quero ver eles casarem. Já que eu casei, eu tô falando pra cá. Cara, obrigado, velho. Muito bom, tá no papelzinho. Muito bom. Felicidades no casamento de vocês. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Falou, cara. Nunca me deu. No nosso Instagram lá. Peguei até um de brinde agora. Peguei um de brinde. Foi pego de surpresa? Foi pego de surpresa. Valeu. Tchau, gente. Obrigado, viu, cara? Muito bom. Que Deus abençoe ainda mais a nossa vez. Muitas felicidades no casamento de vocês. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Valeu.